Vou te mostrar esse imóvel em um minuto. Vamos lá, estamos em Capão da Canoa, na praia de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. E você comenta aí embaixo onde está vendo esse vídeo pra gente saber. O imóvel fica no edifício Michele Palace, apartamento 904. Finamente imobiliado, decorado, muito bem projetado. O imóvel compacto, mas com tudo que tem direito. Composto por dois dormitórios, suíte, banho social, cozinha americana e uma vaga de garagem. Curtei o imóvel? Enfim, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Para maiores informações, comenta aí embaixo. O imóvel se encontra à venda. Fique com Deus e obrigado por assistir.